Olá, boa tarde, bom dia, né? Vamos para a previsão do signo de aquário, mês de julho de 2017. Essa previsão é uma previsão bem geral. Eu vou anunciar o que as cartas têm para me dizer, tanto faz a nível de trabalho, amor ou dinheiro, né? Mais para frente é de fazer uma leitura só de amor. Se essa tirada não conecta com você, procure o seu signo ascendente ou signo lunar, tá bom? Bom, para o mês de julho de 2017, querido aquário, aquarianos, O centro da vossa atenção, no momento, vai estar presente nas decisões que você tem que tomar. Aqui está mostrando que vocês querem crescer, querem formalizar algo na sua vida. Com o dois de copas, está me falando de amor, né? Você pode estar aí com alguém, ou mesmo numa relação, E estar vendo se essa relação, se esse casamento, se avança, se dá mais fruto, se vai crescendo, né? Os anjos me dizem, Você, esse mês de julho, tem que ter mais balance, E esperar pelo momento perfeito, para as coisas acontecerem. Porque é assim, meus amores. Vocês têm três cincos. Os cinco de terra, De pentáculos, Os cinco de copas, Os cinco de... Oh, meu Deus. De winds, De bastos. Eu sinto, Vocês aquarianos, Vocês estão passando um pouco, Vão estar passando um pouco de, Digamos, Um pouco de problema espiritualmente, né? Porque a nível de dinheiro, Você não está bem de total, né? Não está... Você está aí se esforçando a nível de trabalho, Mas as coisas no presente não estão saindo como você quer. Você espera uma coisa e está saindo outra. A nível de amor, Está saindo o mesmo. As coisas não estão sendo como você esperava que fossem. Você, às vezes, pode se isolar, chorar, Dizer, mas por que não dá certo? Porque o... A nível de dinheiro, a mesma coisa. De trabalho, a mesma coisa, meus amores. Mais de uns cinco. Aquarianos, meu Deus. Vê-se muitos conflitos, a nível de trabalho. Conflitos com outras pessoas, Podem ser a nível do... Do vosso entorno, No ambiente de trabalho, né? Mas não se preocupem, porque... Para o fim do mês de julho... É que diz que você sai com vitória. Porque vai vir boas notícias para você. E você vai ser reconhecido pelo vosso esforço, Pelo vosso trabalho. Bem a nível profissional, sim. Se vocês estão passando um pouco de dificuldade, Problemas a nível de trabalho, Conflitos, Problemas com dinheiro que não chega, Que você não consegue obter. Porque você está trabalhando bastante, Mas não consegue ver o sucesso disso, né? Você vai ver. Vai ver mais nas últimas semanas de julho. Já. Vai vir boas notícias. Boas notícias vem a caminho. Você vai ser reconhecido pelo seu esforço de trabalho. Você vai estar se focando, focando. Você deve comunicar mais. E receber também o conselho de alguém. Ao vosso redor, né? Para você ficar mais otimista. Porque você vai estar mais... Este mês mais com ambição, Com... Com ideias que você quer formalizar, né? Só é assim. Eu sei que você tem muitos desejos, Porque a carta central, É o dois de copas. Você deseja ter um compromisso de relação, Tanto faz. De amor, Dinheiro, Trabalho, né? Mas está mostrando que você tem Certos problemas Em conseguir Essas áreas da sua vida. Mas não perca a fé. Você tem que agir Balançando, né? Saber Esperar com paciência Pelo momento certo Porque ele chega Chega e vai vir A vitória Para você. Tanto faz A nível de dinheiro Do trabalho Ou nas decisões Que você deve tomar Em relação A sua Aparelha, né? Se você está Indeciso Em qual escolher Se voltar Com a do passado Se ficar Com a desse momento Se você está Casado A mesma coisa Se você Está indeciso Se seguir Esse casamento Ou Essa relação Que você está Tendo, né? As respostas Vão vir Vão vir Mais Para o fim do mês Tá bom? Só faz um mês Já ser um pouco Um Pouco confuso Para vocês Vocês não vão Estar vendo Muita clareza A nível De tudo Na sua vida, né? Mas no fim De tudo Posso dizer Que vai vir Vitória Tá bom? Vai vir Boas notícias Não percam A esperança A carta Está avisando Esperem Pelo Pelo Momento Perfeito A temperança Vocês têm Que ter Paciência Tá bom? Porque vai vir Boas notícias A gente tem Uma face Que passa, né? Mas o A intenção É que ela Não demora Ela vem E vai Só isso Meus aquarianos Essas são As mensagens Dos anjos Para vocês Se gostaram Dê um like Se são novos No canal E gostaram Podem se inscrever E agradeço A todos Os meus inscritos No meu canal Que estão Me ajudando Muito a subir No meu canal Um beijo Do fundo do coração E muitas bendições Tá bom? Até o próximo vídeo